A obesidade infantil é uma grave ameaça ao desenvolvimento das crianças e os dados oficiais deixam o Brasil em estado de alerta. Por isso o Ministério da Saúde acaba de lançar uma campanha que envolve toda a família na prevenção e controle da obesidade. Uma nova rotina tomou conta da vida da Mariana, de 9 anos. Desde junho, ela faz acompanhamento no Centro Especializado em Diabetes, Obesidade e Hipertensão em Brasília. Em reuniões mensais, aprende sobre a importância de se exercitar e comer alimentos saudáveis. Verdura, couve, quiabo, salada. A mãe da Mariana foi alertada por médicos do Sistema Único de Saúde sobre a obesidade da pequena e não tardou em mudar os hábitos de toda a família. Nos propusemos, eu e meu esposo, a fazer atividade física também, né, para incentivar a Mariana. Nós mudamos a quantidade e também a forma de nos alimentarmos, né, comer mais devagar, comer em família. No Brasil, 3 em cada 10 crianças de 5 a 9 anos de idade estão acima do peso. De acordo com o Ministério da Saúde, são 2 milhões e 400 mil crianças com sobrepeso, 1 milhão e 200 mil com obesidade e outras 755 mil com obesidade grave. Hábitos alimentares errados, como o consumo excessivo de produtos industrializados e a falta de exercícios físicos, são apontados como as principais causas. As crianças estão comendo menos arroz e feijão e estão comendo mais alimentos ultraprocessados, que são alimentos empacotados, com excesso de sal, gordura e açúcar. Para enfrentar o problema, o Ministério da Saúde lançou uma campanha nacional. O objetivo é fazer com que os menores comam melhor e fiquem menos tempo em frente de telas, como celular, computador e televisão. E as mudanças devem incluir toda a família. Se a gente observa que os pais, por exemplo, têm um hábito alimentar que não é adequado, as crianças provavelmente vão ganhar peso demais ou vão consumir alimentos que não são adequados para elas. Além de prevenir diabetes e hipertensão, por exemplo, uma rotina mais saudável pode evitar problemas psicológicos. Dança com o filho, faz uma caminhada que já são atividades que promovem o bem-estar.